Olha o tio aí, ó. Como que eu vou estar quando eu for mar velho aí, ó? Quando eu for mar, velho. Mar velho. Chama, minha querida. Chama o tio. Olha o velho da lancha aí, mano. Rapaz! Ó, respeito a moça nos comentários aqui, hein. Vamos debater os argumentos, mas com respeito, hein. Se ligue-se nessa. Eu sempre falo pra vocês, cara. Olha só. Eu já falei pra vocês que, hoje em dia, maquiagem é a feitiçaria dos tempos modernos, né. Me marcaram aí nessa publicação. Eu não sei que magia que foi usada aí. Se foi algum tipo de procedimento estético, tá ligado? Plástica, sei lá. Ou se é filtro do Instagram. Mas, brother, o bagulho é transmorfose, mano. Se liga. Não é possível, mano. Não é possível. Eu acho que isso aí é o seguinte, cara. Eu acho que, pela imagem, eu acho que a moça, na realidade, é a da esquerda. Eu acho que, na realidade, é a moça da esquerda. E o filtro é pra deixar... O filtro é pra deixar do jeito que tá na direita. Porque não é possível, mano. Vocês entenderam o que eu falei? Eu acho que a real é a da esquerda, tá ligado? E na direita é um filtro pra causar um certo envelhecimento aí ou coisa do tipo. Vamos ver a segunda. Se bem que essa daí que parece tá com filtro, né? Mas olha só, tá meio estranho, cara. Tá um bagulho meio plastificado. Sei lá, ó. Essa aí, apesar de ser mais óbvio, obviamente mais bonita, parece ser mais natural do que a que tá do lado. Agora, esse segundo exemplo aqui, meu irmão, não sei se é algum tipo de procedimento. Agora, brother, na boa, hoje em dia, se algum cara vira pra mim e fala assim... Algum de vocês aí, de vez em quando, vocês viram pra mim e falam assim... Ah, Bruno, conheci uma nota 10 e tal, nota 9. Meu irmão, nota 9 quanto, tá ligado? Nota 9 quanto? Gente, agora eu vou ser sincera com vocês. A falaria do quanto? Eu não acredito não, cara. Hoje em dia, meu irmão, é procedimento estético a rodo aí. Tem trocentos procedimentos estéticos e muda, meu irmão, completamente a estética facial, tá ligado? Rejuvenesce, muda tudo. Fora isso, tem filtro de Instagram e tal. Na boa, cara, eu vou falar uma parada pra vocês. Hoje em dia, eu, sei lá, se alguma hora eu tiver namorando e eu pensar assim... Nossa, acho que essa mulher vale a pena ter filho e tal, família, não sei o quê. Meu irmão, além de eu procurar saber do histórico dela, do passado dela, se teve aí um passado conturbado, vocês me entendem? Mano, eu vou querer saber o prontuário médico dela, eu vou perguntar quem é seu médico, eu vou lá trocar uma ideia com o cara. Ou se ela já fez algum procedimento estético, é só ver foto de antes, né, meu irmão? Hoje em dia, se você conhecer uma mulher e ela só te mostra foto, por exemplo, de alguns meses pra cá, apagou o Instagram, tá ligado? Só tenho foto no Instagram de alguns meses pra cá, ó. Pra cima de muar, negativo. Eu quero ver esse histórico aí, minha querida. Eu quero ver a foto antiga, eu quero ver como é que veio naturalmente falando. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero saber de negócio de procedimento, não. Vou querer saber qual que é, mano. Quero ver foto de anos atrás, minha querida. Quero ver foto de quando era criança também, inclusive. Vai vir querer meter esse louco aí, mano? Não viaja, brother. É igual eu aqui, ó. Eu acho que eu mostrei isso daqui uma vez pra vocês, quer ver? Eu fiz um Paranauê desse, ó. Ó o tio aí, ó. Como que eu vou estar quando eu for mar velho aí, ó? Quando eu for mar, véi. Mar velho. Eu daqui uns anos aí, ó. Tiozão, mano. Como? Chama, minha querida. Chama o tio. Ó o véio da lancha aí, mano. É de Brinks, né, meu querido? Rapaz! Tiozão, mano, Jambalend. Jambalend, mano. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.